Fala teus loucos, eu sou o Sandalias e vamos lá Fazer uma quest, quest Dar esse canhão de Stase aqui, sei lá, roubar uma arma de Stase, sei lá o que que é isso aqui Acho que é a última missão Vou ver como é que funciona Só ajeitar aqui os negócios do chat Gosto de estar sempre dando uma checada antes de terminar É isso aí É isso aí, da poltrona Vamos lá Tem que fazer essa missão aqui Roubando a Stase 1.200, eu tô quanto? 1.229, né? Eu nem sabia que eu tinha essa... Esse negócio aqui Eu peguei agora, nem toquei Isso aqui que eu não entendi muito bem Que na Estranha Tem um negócio aqui Derrote Vex na Europa por obter a energia deles Obtenha qualfinais com fragmentação de Stase Estilha só com batens congelados ou cristais O derrote mandou instruções para a infiltração da cidade Ele disse que não estaria no rádio Alguma conta ou outra secreta com S e S Ele não pediu passar o caminho Mas acho que não vou... Quando não sou Ele está gravando Beleza Segundo a missão Pois tem vários tantos Que é que ele recebeu Explosivos Use eles para pegar os guardas Antes de se arrastar Irmão Os tanques de dieta O que é o tanque de dieta? Eu nem sei Hum Esse negócio... Esse negócio laranja Esse negócio laranjinha O que é o tanque de dieta? O que é o tanque de dieta? Eu acho que não tem mais aqui não Acho que agora é só um Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí gente Só quero ver um negócio aqui Pera aí Pera aí Eu tenho essa jornada? Nem sei se eu tenho essa jornada Eu tenho Acho que eu tenho que mir fazer essa daqui Acho que eu tenho que mir fazer essa daqui Então Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Obrigado. Obrigado. E aí? Encontre a arma. Pó de lua? Quem é Pó de lua? Não me abandona, não! Encontre a arma. Não sei nem onde eu tô indo, tô suindo. Não sei nem onde eu tô indo. Caraca, meu dia! Não tira a mão da arma, jovem! Não tira a mão da arma, jovem! Nem tira a mão da arma, caralho! Caralho, porra! Se eu ia tomar o dano e ficar de boa. Caralho, se eu vou tomar o dano e ficar de boa, eu não vou morrer, posso tomar o dano e morrer. Tchau, lá. Tchau, tchau! Tchau. Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! faça a mágica faz sua mágica vai ter vilão? vai ter um chefãozinho? vai ter que esperar ele fazer alguma coisa sempre fica guardando ele furtar roubada escada da cidade de caídas ah, então aquele lugar que eu vou é a cidade de caída? maluco, maluco não sabia não tipo, eu não tô indo e vaza mirante do vendaval aqui tá a Eramis olhando pra pirâmide cheguei na Eramis é bem escapável voltei pra ir na missa cara, nem sei onde escapo nessa bosta não sei se dá pra ver como é que é é um canhão? não sei o que que é domingo das almas lança granada caralho, nem sei se é pro esse lado aqui ou não caralho Amém. 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 Vamos lá. Amém. Peguei lança gradinha. É legalzinho, mas é bem ruim. Talvez em algum boss ou alguma coisa fique bom, mas não tem muita... Use. Sinceramente para ele. Posso estar enganado? Posso. Ah, não vi tanto uso não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Já era. Já era. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Meus associados logo estarão aqui. Bem lindo. Obstáculo. Mais a frente. Obstáculo. Que obstáculo. Amiguinho. Amiguinho. Que obstáculo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Seikeuim. Seikeuim. O que é isso? 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 A cala é isso... O que é isso? O que é que o negócio bate aí, por favor? Que porra foi essa? Abre o olho derivante, o derivante na estrada. Abre o olho derivante, o derivante na estrada. Tá bom? Abre o olho derivante na estrada. Essa foi a última jornada da arma. Canhão de Stasia, acho que é isso o nome dela. Domínio da salvação. Carregar esta arma aumenta o raio de congelamento e a quantidade de cristais... Ah, dá pra carregar, nem sabia que dava. Nem, tipo, nem tocaram que dava pra carregar. Por isso que então ela é ruim, naquele jeito, tirando o Unicor, acho que ele é ruim. Deixa eu dar uma olhada nisso aqui. Eu gosto dessa pegada meio rústica da tecnologia dos decaídos. Lembra a idade da treva. Junta umas peças aí na base do soco e reza pro treco funcionar. Dá pra arrasar na artimanha com isso aí. Preparar armadilhas, pegar uns possuídos. Leve esse brinquedo pra lá um dia, pode ser? Quero ver do que você é capaz com o poder da treva. Tá bom. Vou levar. Pode deixar. Pode deixar que eu levo. Requer domínio da salvação. Visite o derivante na torre e conclua a jornada para obter os 5 domínios da salvação. Não. Não. Onde foi lá não tá? Crioplasma. Crioplasma. Eu tenho que destruir alguma coisa? Deixa eu ir lá. Rapidamente. Não esqueça, galera, de se inscrever e deixe o seu like, hein? Aqui, eu acho que não. Aprende. Até agora. Mete.